Minha vida foi mudada, totalmente transformada Desde quando eu aceitei Jesus Cristo, meu Senhor Como o meu Salvador, como o meu Senhor e Rei Já não vivo por viver, hoje eu sou um novo ser E não ando mais ao léu, levo a vida diferente Eu não sou só mais um crente, sou cidadão do céu Deu sentido a minha vida e curou minhas feridas Fez de novo o meu coração bater Jogou fora meus pecados, que apagou o meu passado Devolveu minha alegria de viver Me tirou daquele frio e daquela solidão Encheu todo o vazio do meu frágil coração E por isso louvarei, e por isso cantarei Devolveu o meu sorriso e a paz do meu olhar Mudou todo o meu destino para sempre, assim será E por isso louvarei, e por isso cantarei Deu sentido a minha vida e curou minhas feridas Fez de novo o meu coração bater Jogou fora meus pecados, que apagou o meu passado Devolveu minha alegria de viver Devolveu minha alegria de viver Me tirou daquele frio e daquela solidão Encheu todo o vazio do meu frágil coração E por isso louvarei, e por isso cantarei Devolveu minha alegria de viver Devolveu meu sorriso e a paz do meu olhar Mudou todo o meu destino para sempre, assim será E por isso louvarei, e por isso cantarei Me tirou daquele frio e daquela solidão Encheu todo o vazio do meu frágil coração E por isso louvarei, e por isso cantarei